O Carlos, qual a dica que você dá para aquele apostador que ou está começando, ou ele já tem até às vezes um tempo de estrada, mas ele gostaria, por exemplo, de ser um tipster de uma grande marca como essa? Como que ele pode fazer? Qual o caminho que ele deve trilhar? Qual a dica que você dá? A RTB, cara, eu acho assim, tudo primeiramente, para quem está começando, para quem está iniciando a caminhada, eu acho que é totalmente possível você viver de apostas, de você crescer nesse meio, só que assim, não é algo que começa da noite para o dia, eu já estou quatro anos nessa caminhada e todo dia eu descubro algo novo, eu estudo, eu me aperfeiçoo, porque senão a gente fica para trás, então assim, eu acho que é muito importante hoje em dia, a gente tem as redes sociais, então, meu, cria um Instagram, cria um Telegram, começa ali divulgando o seu trabalho de forma grátis mesmo, gratuita, deixa todos os, ou seja, o mais transparente possível, o mais honesto possível, não queira atalhos, pular etapas, que aí você fazendo o seu trabalho ali de formiguinha, nós sempre falamos, trabalho de formiguinha, dia a dia ali, estudando um pouquinho sobre as redes sociais, para você saber ali, pô, vou fazer um Stories, vou fazer um conteúdo, vou postar o meu palpite ali, vou mostrar o meu conteúdo ali, que uma hora ou outra, você trabalhando sério, você vai ser descoberto por alguém, ou até mesmo você vai trilhar o seu próprio caminho, né, então, é o, mas você tem que entender que é um negócio realmente de longo prazo, é todo dia ali, você construindo, eu sempre falo, o longo prazo é construído diariamente, então, com calma, com paciência, trabalhando da maneira certa, que com certeza, todo mundo chega lá.